DNA on the beat Você não pode mais me ver Pois saiba que é o oposto de mim E quando eu fugir das sombras Saiba que será o fim Copia os movimentos que seu peito faz Eu sou o reflexo da solidão Eu sou a dúvida que a vida te traz A fraqueza da luz, a escuridão Duvida e solidão Eu corro no meu peito poluendo a minha alma Desenvolvo o medo balejando calma Tontura sabe que esse mundo é uma farsa Um espelho refletindo, um inquilino Sentimento poluído, suicídio Estou vindo, fico e viso Link tá aqui revitando o que eu sinto Você não pode mais me ver Pois saiba que é o oposto de mim E quando eu sair das sombras Saiba que será o fim Você não pode mais me ver Pois saiba que é o oposto de mim E quando eu sair das sombras Saiba que será o fim Eu represento o seu ponto fraco E sou aquilo que te mantém firme Com os dois pés no chão Você não pode mais me ver Pois saiba que é o oposto de mim E quando eu fugir das sombras Saiba que será o fim Você não pode mais me ver Pois saiba que é o oposto de mim E quando eu fugir das sombras Saiba que será o fim Saiba que será o fim Só eu sei como doeu Saber de onde eu vim Só eu sei como doeu Ver minha mãe sofrer por mim Eu não vou preto A essência do nada Eu vejo o mundo paralelo Se divertindo ao me aterrorizar Com o poder desse mundo O vago é tão sujo Estraga a dúvida e o fruto Pedágios, interlúdio Até que suma tudo Você não pode mais me ver Pois saiba que é o oposto de mim E quando eu sair das sombras Saiba que será o fim Copio os movimentos que seu peito faz Eu sou o reflexo da solidão Eu sou a dúvida que a vida te traz A fraqueza da luz A escuridão Você não pode mais me ver Pois saiba que é o oposto de mim E quando eu sair das sombras Saiba que será o fim Copio os movimentos que seu peito faz Eu sou o reflexo da solidão Eu sou a dúvida que a vida te traz A fraqueza da luz A escuridão Você não pode mais me ver Pois saiba que é o oposto de mim E quando eu sair das sombras Saiba que será o fim